Bala na bala que eu tô cheio de ódio, explodo tua cara se tu tentar contra Olha o baba que o trem tá passando, eu tô ligado, Thamina é meu fã Tô passando deslocado, muito calmo e posturado Ela é sarro no meiota, que é luxúrio e tá do lado Nem vou Eu vou matar, esse cara que não faz improviso eu vou ensinar A fazer o rap que é bem mais visto, vou ter que te bater Por isso eu sou sensei, você pode ser ares do vulgo mas não tem rei Por isso mano, que eu te ganho, é fácil se tentar chegar no rei Só que vai querer sair do trono, por isso a ideia é beleza Para os melão que perde amanhecendo, não tinha coroa da cabeça Por isso, vou ter que fazer o fim eficiente, sempre botando um labirinto na tua mente Sabe por que? Sou criativo e na tua mente é uma premiação em busca do elo perdido Do elo perdido, sabe que eu tô rimando, não tô perdido, eu tô dentro desse labirinto Cê quer falar da coroa de ouro, mas eu prefiro tipo Jesus Cristo, coroa de espinho Tá entendendo como eu faço o verso? E você sabe que nessa base, você não foi inteligente Você acha mesmo que você é um bravão Ah, falou, mas não precisa que é pré-potente Então, pega essa ponte Cê sabe, mano, que sua rima nunca é elegante Ei, eu nem tô chapado, mas eu filmei nessa bonte Tu tomou a ponte e mudou o semblante E é isso Salve de palma pra essa batalha, família Pegue jeitão Gritando pra um, não grita pro outro, pro dirente, que começou o round Barulho só pra quem achou que foi WLZ, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi WLZ, família Tá bom Vamos pro alto só pra quem achou que foi WLZ, maté Vamos pro alto e maté, trapa, aquele jeitão Tá bom Tá bom, 18 Mão pro alto e maté só pra quem achou que foi WLZ, mão pro alto e maté Você pra te faria no bagulho Hoje é 18, né Gabrielizinho mais zero, solta pra o final Só pra quem achou que foi WLZ, se semvaletar e Cats Vem, 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 vem Vai o maçã, vai o maçã, vai o maçã, vai o maçã Tipo você tinha falado até quando que eu tava perdido Falei de labirinto, você vai entender Porque nessa base eu já te explico É porque na verdade você sabe que eu tô fazendo rap E é improvisado, fui no labirinto, matei um minotauro E quando eu fiz esse respeito com os minotauros E você não entende, moleque se liga porque é rima consciente E você sabe que entre na sua mente Tipo um cavalo de Itóia, toma patente Você sabe que você não aguenta Contra mim você sabe que nunca representa, moleque Se liga porque você acha que é bravo pra ganhar a sua consciência É, mata minha consciência, por isso meu mundo agora eu faço um R.A.P Tô por ser fora de minotauro, porque eu sou mais que tá Se eu vou ter que te derrubar nos MC Toma, vou ter que fazer modalidade Por isso mano, eu tô somando A diferença, mano, no seu cavalo de Itóia É que eu faço trap, só pra beber de um cavalo próprio Mas, não sei se você pega o doberra e ele te bate Por isso mano, acabe com a tua vida Ei, com certeza vou ter que fazer uma rima boa Por isso eu vou ter que causar ferida Calma, é tipo cavalo, eu vou te batendo Calma, quer que você não tem literatura É tipo xadrez, jogo de cavalo Eu faço um L sempre votando no Lua Mas, eu vou ter que fazer uma rima boa Por isso eu falo de labirinto, essa aqui é a função Fiz o labirinto dentro da tua mente Fiz a tua mente para em outra dimensão E é isso, barulho pra essa batalha, família Meus aliado Vocês já viram irmão dos MC, mano Gritam pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Ares, família Segue de merecer ninguém, aquele jeitão Barulho só pra quem achou que foi WLzinho, família Seu garoto, WLzinho pra próxima É isso É isso